Fala pessoal, Shark Twitch na área chegando pra mais um episódio de Esquadrão Showdown E hoje é o dia que a gente vai enfrentar os inscritos, começando pelo Close de Beta Eu não sei o nome dele verdadeiro, desculpa aí, cara Mas a gente já vai desafiar você para uma batalha PU Com o time Qual você vai querer primeiro? Ah, é verdade, o Guilherme tá aqui comigo, fala oi aí, Guilherme E aí, pessoal, beleza? Você vai querer com o time do Akira ou do Megazard, velho? Eu vou querer... Qual? Não é o... O do Ninjaski? É o do Ninjaski Tá, o Ninjaski é o primeiro, então Dá um chat aqui no cara, só esperar ele aceitar E começou, velho, bora lá Guilherme vai assumir a primeira Eu não posso dar palpite, velho, na batalha dele Mas explica aí o que você quer fazer, mano Olha... Eu acho que ele começaria com o Stamphisk ou o Cryogonal Hum, o Stamphisk faz sentido porque... Stealth Rock, né, velho? É Mas por que você acha que ele começa com o Cryogonal? Só porque ele é tank pra porra Faz sentido Vem, você que sabe, velho Ahn... Eu acho... É que o Luminion é tenso porque o Cryogonal teria Freeze Dry Mas... Eu acho que eu vou começar com o Rotom Ok, velho, vai nessa Agora, só lembrando que o Mini Snorlax ali pode ser o Cursed Wax, né, velho? Nossa, verdade Só lembrando, e que nesse time do Ninjaski não tem nocoff Só desenhando, velho, só desenhando É que você tá pensando em fazer, mano Aparente Eu acho que eu vou dar o... Será que o Blizzard antes do Stamphrock dele? Eu acho que é uma boa Não, eu acho que é uma boa, ele não vai fazer muita coisa E a resistência dele nesse time é quem? O Snorlax e o... É, na verdade, tem resistência, velho Tem o Cryogonal, o Pawnyard Eu acho que eu consigo tirar depois a Stamphrock e começar com o Sub Ok Rolouco! Começou! Rapaz Mantilex vai ficar nos Cursed Wraest, imagino É, provavelmente Willow Wisp não faz muita coisa Se ele começar a dar Cursed, lembra que o Cadabra tem Core, velho Acho que dá um... Caramba, eu tô muito dividido entre Willow e Thunderbolt Bem Willow já vai queimar ele e ele vai precisar dar o Rest depois Verdade, ele não pode ficar acertando tanto Ah, que panque Cursed Wraest, velho Rapaz Bem, Cadabra? Cadabra e Core, então Que triste Né? Nossa, Cursed Wraest é o cão, velho Nossa Eu nunca ia imaginar que o Mantilex tivesse em alguma tiro Não, velho, porra Mantilex é mito Oh, foi greedy Ah, mas tá certo Tem Core, cara Thunder Rave, só de sacanagem? Não Você vai começar a dar Hidden Power Fight nele Eu acho que eu vou... Hum... Será que ele colocaria o Pawniard? Porque... Ah, mas possível, possível Porque senão o Psychic é melhor até Bem, se ele for pro Pawniard você consegue tirar no Hidden Power Fight e acabou, velho Verdade, acho que é melhor Até porque se o Cryogno, que tem a Special Defense do cão, aparecer, faz Super Uhum Não, pera Faz Super no Cryogno? É O Psychic? Não, o... O Hidden Power Fight O Hidden Power Ah, saquei Bem, é com ele agora, mano Porque ele vai ficar preso no Incorpora sempre na frente do Cadabra Você já fez seu movimento, velho? Já, já Ah, então é com você, cara É com você, Close de Beta Deixa eu ver se ele tá falando alguma coisa no Facebook Ai, Game of Thrones tá passando, eu não tô assistindo Não quero spoilers Pawniard Pawniard? Ah, goodbye Pawniard Nice, nice, nice Um ameaça a menos Opa Mano Ele vai dar crunch Provavelmente, velho Bem Você acha que ele vai dar crunch? Eu acho que ele tem que fazer alguma coisa Tipo Que não curse, né? Não faz sentido ele colocar de novo Pra dar curse É, isso é Você vai pro... Você tem o Mofermo, velho Swords Dance Se der um Swords Dance Se der um Swords Dance Metade do time dele cai Hum... O que que um Munch Legs carrega normalmente? Curse? Curse, Body Slam, Rest, Sleep Talk Nesse caso seria Sleep Talk Porque ele não ia ter o Chesterberry, né? Aham Meu Deus Você é chato da porra Vou pro Monferno Body Slam E para... É claro É claro Ah, velho Close Combat Não dá nem pra citar, né? Ele vai trocar de qualquer jeito Fechou Bem, a sua troca segura? É, com certeza Rotom na veia Ele vai pro... É, ele vai dar Stuff Rock Aí ele iria pro Munch Legs já? Acho que não Não sei, velho Na verdade eu não sei Eu vou dar... Willow É, pode ter o Willow, velho Ah, se... Não, velho Dois seguidos Ah, sacanagem Mas esse Munch Legs que dizia de tudo, velho Pô Agora a dúvida Entre ir pro Cadabra direto E ele Spar atacar Acho que eu vou pro Cadabra Não, acho que você pode dar o Willow Primeiro, não? Spar é que ele pode dar um Curse E depois já começar a atacar Mas será que ele ataca direto, velho? Se ele ataca com o... Com o Burn, velho Você pode dar Substitute E ele não quebra Hum, boa Curse Hum... E agora, velho? Será que ele vai... Eu não acho que ele ataca Será que ele ataca? Hum... Eu acho Que ele ataca Então eu vou Dar um Thunderbolt E se você for pro Monferme Dar um Close Combat Porque Burn e Body Slam Mesmo mais um Acho que não vai tirar muita coisa Vai? Ah é Spar não tanto É, bem Mas eu só não sei se eu conseguiria matar ele Com ele tendo mais Death Saquei Saquei E eu acho que eu Eu precisaria do Rotom Pro Stanfisk E pro Gourgeist Não posso deixar ele aqui Ah, putz Se tivesse ido pro Cadabra É, então Acontece Bem Sword Dance É É só não ficar paralisado, né? Né? Ajuda? Já errei Dois No Wisp Bora ver Bora ver, mano E fiquei paralisado No primeiro Body Slam Muito bom Nossa, isso é sacanagem O Gourgeist O que o Gourgeist faz Contra o Monferme Ah, ele já tava esperando O Close Combat Hum Que triste, hein? Ah Sobrevivemos Ah Desgraça Não é possível Hex, 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 Hex Nossa, sacanagem, velho Ah, velho Mentira, mano E, mano E o Gourgeist de Fallplay Quem carrega Fallplay no Gourgeist, velho? Ah Que Jesus Nossa, velho Sacanagem Ah Não posso entrar com Ninjask Ah Se pá que eu vou pro Rotom Tomar um daninho Mas é o que temos, né? Pô, mas foi muita sacanagem, velho Tipo, demais, demais Ah, bosta Blizzard Tirou nada Fic Fat ainda Nossa, tirou um pouco menos Do que nada Pô, mana Aff, velho Dois Willow Miss Mais um Body Slam E o Fallplay no Paralise Nossa, velho Pai, eu acho que eu tenho que ir pro Cadabro agora Tem muito jeito Tem muito jeito, velho Sleep Talk Body Slam Ah Só faltou o Para também Só faltou, mano Hidden Power Não, nem Acho que nem Hidden Power Porque o Stab do Saiki Que faz ser mais forte Ah, então vou, mano Ah, mas sacanagem Hum Nossa, não creio Não tirou nada 20% Nossa, ele é Full Special Defense Pro HP Nossa Não, velho Acho que já era, hein Será que Ele acorda na próxima, não é? Acorda na próxima Já dá em core, então Fica dando Sleep Talk aí, acordado Ah, nossa senhora The Place Você vai dar Out Psych? Out Psych Demorou, mano A única coisa que dá pra fazer agora Ah, nossa The Place, mano Por isso que é bom jogar com gente que sabe Gente que sabe Boa Não, se tiver esse Shard também Vai se ferrar, né? Ah, quase certeza que tem Mas Ele pode ter Freeze Dry, mano Cuidado É Metangue, Meteor Mesh Depois Putz, eu tenho Será que eu deixo o cadáver cair? Não, velho Se o cadáver cair, velho Você perde pro É que eu preciso dar o Incorne no Mantilex É, então Se o cadáver cair Você perde pro Mantilex, né? É certeza Rapaz É, tem que colocar o Metangue Ou o Rotom Não Eu tô quieto Acho que o Metangue é melhor Ele toma pouco pra Pra as Rocks Só se o Pryor não tiver Power Não, eu não acho que isso é possível Metangue Freeze Dry Grande nada Bem Ele provavelmente vai pro Stamfisk, velho Ah, dá aquela Stamfrock agora? Porque o Metangue não vai fazer Zen Red Buds, pá? É, sei lá, né? Sei lá, né, velho? Eu não posso falar só a batalha, né, velho? Rapaz, que treta Só dá uma olhada se o Cryogonal tem nada de defesa igual eu acho que ele tem Ele não tem nada de defesa, velho Nada É Nada O Cryogonal, ele é papel na defesa Ele tem 30 de defesa Apesar que você pode dar Pursuit, mano Então, isso que eu tô pensando Será que ele vai trocar e eu dou um Pursuit? É isso aí Ah, nice Vem, Gurgeist Cuidado com aquele É Mano, eu acho Ah, é que ele é Se ele for full speed Ele não sei não Full speed porque ele é defensivo, né? Ah, sim, velho Mas, pô, fall play Mas isso é muito sacanagem Que eu tô muito pensando em Colocar o Ah, que ele ainda tem o Stuff Rocker Precisava dar o defog logo nessas pedras Então, mas Você pode dar o defog Se ele entrar a Scald na cara, velho Ele não vai ser mais rápido que o Illumínio Não, mas o Gurgeist consegue atacar o Mano, vai ter fall play Willow Wisp Lit Seed, mais alguma coisa? Hum Bom, tentar, né? Provavelmente ele nem tem golpe de grama, velho Ah Acho que ele coloca o Cryogonus Pá na frente Bem, mas não custa nada O defog Ah, defog com certeza Ficou, seed bomb O que? O Willow Ele não tem como te tocar, velho Ah, doxc nele? Com certeza Não, e se ele for pro machamp Machop Ah, então e o turn? Não foi, velho Pô Spag Bem, ele deu um ataque normal, velho Ele pode ter dado lead seed Hum De qualquer modo, acho que eu Iria pro Rotom pra forçar o Mantilex E aquele Ninjask com o Airways Choice Band Verdade, né? É que o fall play agora é perigosíssimo Ah, sim, velho Mas eu acho que eu vou pro Ninjask Porque se ele der sub eu estouro a cara dele Lead seed Ah, Airways Ah, é, né? Ele vai colocar o Stunfish que eu troco O louco Rapaz, sua defesa Ah, velho, já era É muito, então É que não tem como passar pelo... Ah Não tem como, velho Bem, você que sabe Você acha que ainda tem como? Síntese ainda? Com síntese? Acho que não Deixa eu ver Ah O que que eu usaria pra matar esse Gourgeist Porque o que eu... Só o Rotom Só o Rotom, velho Só o Rotom pode dar Blizzard Só que pra isso eu preciso tirar o Mantilex e o Cryogonal primeiro Uhum O Vesco tá fazendo vários sonsinho aqui que eu não tô gostando, velho O louco Stunfisk Ele vai tentar citar Stunfrock de novo, velho É Nessa altura pode deixar o Ninjas cair Que triste É, rapaz Hum Aí Rotom E já troco pro... Não Trocar pro Cadabra direto não é uma boa Não, velho Esse jogo tá... Ai, meu Deus Parem de falar Mas eu tenho que desativar as notificações, velho Tá fazendo muito barulho aqui Acho que eu vou dar um Willow mesmo e dane-se Não, ele fez o jogado segura Aí ele vai dar Recover Bem, mas até aí você pode dar substitutos É É que eu não posso, tipo, fingir que eu vou me setar muito com o Rotom Porque é só ele colocar o Mantilex que eu tenho que correr Hum Tem um Spark Eu vou só dar um Thunderbolt Bem, vai nessa Não vai tirar... É Não, do Mantilex não vai tirar nada, velho Mano, o time dele é muito tank, velho Não tem como quebrar Não, tem só A nossa única chance de quebrar era com o Monfermo e o Rex salvou, velho Ah, que triste É, então Ele vai recuperar a vida nessa jogada Ah Vai ter que ganhar... Nossa, ô louco Rapaz Com certeza foi um Predict, não foi a sorte infinita Você vai dar aquele Zen? O Zen? Acho... Ah, porque... Burguys Não, porque Stamphysk Porque senão o Meteor mexe Uhum Acho que eu vou, de fato, dar o Meteor Mexe Ah Podia aumentar... Ah E o Stag... Não, velho Desiste, velho Essa batalha tá enganhável É Não, é GG, mano Close Battle Parabéns aí, mano GG, é Então agora Vamos ver aqui Israel Carvalho ainda vai ter batalha? Vai, mano Relaxa Vou pegar aqui também Vamos batalhar com o mesmo time que o Guilherme foi agora Vamos com o... Com o time do... Ninjasque E bora ver aí o que o Israel trouxe, mano Have fun, man Nossa, have fun com o HV Have fun Agora sim A gente tá trazendo aí o Bastiodon Gol, Goat O... Basculin Butterfree Ah... Electrode E... Go... Nossa, como é o nome? Gotatella Gotitelle Gotitelle, pode crer Ah, esse é o time que dá struggle com... Com Electrode, pode crer, velho É Rapaz... Rotun? É, né... Ele... Aguenta... Três... Ah... Acho que é a melhor opção Let's go, Balun A gente podia dar um Willow Mas pra quem ele iria na frente do Rotun? É Ninguém, né? Spark pro Bastiodon Porque o Thunderbolt faz normal Hum Mas o que que ele... Usaria golpe de pedra Se pá, que ele iria pro Bastiodon Eu vou tentar derrotar o Substitute Ele vai ser mais rápido de qualquer jeito Ah E Substitute é garantido Mas seria muito bom ter pegado o Burning em alguém, velho Principalmente no Basculin Rolô Mas... Rapaz, mas... Garota ousada Né? Thunderbolt Me mostra a imunidade Double Edge Double Edge Hum... Eita, rapaz Ah, gente... Aqui, aqui é... Ah, rapaz Muito bom, muito bom Bora lá, Israel Mandar Goat Tell Você não tem Shadow Tag? Não pode ter, né? Hum... Sai? Mas o que que ela faz com o Metang? Shadow Ball, né? Ah... É, acho que só isso Hum... Posso... Dar um Scout Eu preciso do Rotund, velho Skipar pro Gogol Você precisa do... Você precisa do... Pro Electrode, na verdade Só pra ter um check, assim Geral dele Pois é, velho Bem, eu posso dar um Scout aqui agora Calm Mind Calm Mind Syshock, Rest Thunder Wave Provavelmente, velho Dá um Meteor Match nesse bicho Entrada pro Meteor Match dele é o Bastion Bastion tanca muito bem esse Metang Sim Sobrevivemos Dá um bom dano, vai Eita, poxa Ela é bem defensiva Tipo, ela é mais special defensiva Mas a defesa dela é bacana também Caramba, velho Ela é muito defensiva Hum Mas eu acho que deixar ela o mais baixo possível É o Bastante, velho Vou dar outro Meteor Match Ah, é verdade É mais rápido, né? Pô, velho Eu esqueci que eu fui depois Tá de boa Bom Ninjas que... U-Turn ou Exeter? Não, Exeter mágico É, apesar... Será que ele vai ficar na frente? É, eu vou dar o U-Turn Melhor U-Turn é sempre melhor, velho Porque a gente pode ir pro Cadabra E eu duvido Que você sobreviva A um Header Power Fight, velho Na moral Será que ele vai ficar... O quê? O louco Isso foi um crítico, velho Ô, rapaz Ah, que pena Que ele te deu o Toxic Ô, rapaz Não Protect? Hum, não, rapaz Aí não funciona Pra acumular, né O Toxic Aí não funciona, velho Eu podia dar o Thunder Wave Prevendo... Não, não vale a pena Vou dar o Header Power Fight Vem, Gogolt Tirou nada Ah, esse time não é o time do... Não, do Subseeper Caramba Hum Gogolt pode ter Earthquake Eu tenho que tomar muito cuidado com isso E eu preciso do meu Cadabra Vivo pra quem? É, eu preciso... Eu preciso manter o Focus 7, velho Pra quem? Principalmente pra Gore-Tutel Mas eu não vou fazer nada com ela, né O máximo que eu vou fazer... É Mas o que será que ele faz aqui? Horn Elite? Ele... Acho que poderia espadar um Sword Dance Mas ele não é mais rápido que o Monfermo Não Mas eu não queria trocar pra ele direto, velho Poderia dar Bull Cup 7 Bull Cup seria Bull Cup, Horn Elite Earthquake, Milk Drink Hum Ele mostrou o... Eu vou dar o Thunder Wave, velho Vou dar o Thunder Wave Aerial Elite Ele previu a troca, velho Pro Ninjask? Não, ele previu a troca pro Monfermo Ah, verdade Porque luta, né Verdade Rapaz Vamos pro nosso Rotun Horn Elite Tirou 30% E cadê o Paralys? Cadê o nosso Paralys também? Pois é, não Não pode Só a gente Vamos tentar acertar o Blizzard, né, velho É o jeito Caramba É claro Óbvio, velho É óbvio E cadê o Paralys Meu Deus Nossa, velho Vai ser 4 derrotas mesmo Porque o Hacks Assumiu, ó Incorporou assim, mano Depois de 2 Tipo, de 2 dias Da gente ganhando pra caramba É Ah, velho Sacanagem Mas eu perdi Minha entrada pro Electroge Você aguenta 1 Volt Switch 1, velho Eu aguento 1 Volt Switch Ainda bem que errou É Pra você, né Ah, que bom Que agora acertou Rapaz Caramba Já pensou se não acerta esse? Ufa Butterfree? Você é mais rápido Então O Sesh com o Quiver Dance? Não sei, velho Ah Debrado O Thunderbolt Não, pera, pera, pera Thunderbolt é neutro? Não, ele é voador É super Pode ir Venha, Thunder ThunderCats O Sesh, safado Ele já devia ter feito isso É, então Mas de qualquer jeito, velho Hum Não, vou dar o Thunderbolt Que é seguro É Ah Acerta atrás Verdade BugBud acerta atrás Mas a gente tem The Counter Mentira, é McBud Ah, né The Counter Nada Counter aqui Ai, rapaz E o Electrode agora, hein Pois é E eu sobrevivo a 1, mano Quer saber? E olo Son of a bitch Son of a bitch What? What? Por favor, morre no McPunch Não Seria muito fácil, né, velho? Né Mas agora Olha o Paralyze Ah Eu não acredito Que isso Ah É muito bom esse jogo Meu Deus E o turn? Olha, não Acho que é X-Scissor agora Que que Não é verdade, né Que vocês já acabam pro jogo, mano Goodbye Manda o próximo Nossa, velho Nem tinha percebido Que Nah, mentira Você vai sobreviver Choice Band, mano Não é possível Choice Band, mano É Choice Band, velho 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 Guilherme Rapaz Choice Band, mano Hum, não é possível Ah, tá Que isso Pô, se sobreviver Você ia chorar, mano Falta ela sobreviver E você ficar paralisada ainda Ah, goodbye Eu não criei ainda Nice GG, mano GG Rapaz Que batalha Agora é sua de novo, hein, Gui Meu Deus Agora com Outro time, né Megazard Isso Megazard Seria o Simseater Isso Ok Você tá aqui pra você É fã Ele tá trazendo time aí de Nossa, como é que é o nome dela? Belo som Belo som, nossa, verdade Aí tem o Butterfree Golem Avalug Chatote, meu Deus Ó a Giovanna É Cuidado com a Giovanna, velho E o Articuna Tem E aí, cara Aquele Lifion Acho que é Mas se ele começar com Ele tem muito Ele tem muito counter, velho Pra Lifion É Nossa, o Lifion, na verdade Não faz quase nada essa batalha Tipo A não ser tirar item dos outros E Tirar o Golem É Rapaz Eu Eu acho Que ele começa com Golem Ou Articuno Eu acho que começa com Golem Só pra Lifion Apesar que ele pode começar com o Butterfree E dá louca, velho Rapaz Pensa que o Butterfree Pode ter Slipow As paradinhas tudo Véi, acho que eu vou Também no modo YOLO Lifion E foda-se Ooooo Fechou Rapaz, será Acho que eu já vou de Bloodseed Porque Será que ele espera Bloodseed? Eu nunca ia esperar, velho Bloodseed Eu acho que ele espera o Leafblade Sobreviver no Sturge Eu também Tô achando isso Ah Esperto Espertinho Ah Que Esse medo aí Pra quê? Nossa Claro que vai ser dois turnos Por que não, né? Aí ele vai citar o Sol E aquele Counter? Sim Seer, né? Não, e aquele Counter? Ah, o Afro Bill Rockin tá no time agora Ai Tinha quase esquecido Oh, rapaz Que ele return Ah, rapaz Eu também E ia pro return, velho Oh, louco Nossa The Power Citrus Berry Dream Punch? Eita, poxa O quê? Eita, poxa Eita Rapaz Esse belo som eu nunca vi na vida, velho Na moral Acho que ninguém E como é que você tira esse belo som, velho? Véi Eu Eu juro que eu não sei Acho que eu vou dar mais um return só pra tirar uma vida Sim, velho E tirar com outro alguém É, o jeito Rapaz Você é louco, velho Que isso Que isso, velho Ah Vai indo, velho Vou Return Drain Punch Vai ficar em 60 Agora mostra a entrada dele pra Pro Simicir Não é? Sendo que você tem o Nossa Nossa, e o Grass Knot Não vai trazer ele pro Pra Barry Que deixa ele mover primeiro Quem? O Golem? O Golem, é Que o Golem é a entrada dele Ah Rapaz É, é Acho que eu vou dar um Flamethrower Porque, né Se ele ficar Ficou E o Golem Quebra o Sturge E não Entra na Barry Vai seguro, mano Não é? Porque o Grass Knot vai ter Quanto de poder Ah, goodbye Infinito Infinito, velho O Golem pesa Um milhão de toneladas, velho Rapaz Fiquei muito na dúvida De só dar um sub Só porque sim É, velho É, mas tem o proc na festa Seu time Pode crer Agora Vamos ver quem é o Scarf dele Ah, vai ser o O Chatote, né O Giovanna Uhum É, mas se eu for pro Chatote O Yuri tá aí, né Velho O Copa do Giovanna O Yuri Justo Rapaz Bora aí Fico preciso gravar ainda Mas vamos matar, Chatote Boomburst pega Atrás de Substitute, né Pega Ah, filha da mão Porque é golpe sonoro, né Golpe sonoro Pega Boomburst Ah, nice Rapaz E aquele voo Você quer acertar o Steelfrock? Steelfrock Acho que é uma boa, né Quem que Ah, o Avalug Mas o Avalug Não quer entrar na frente do Yuri Não, nem ferrando Dream Punch Dream Punch Dream Punch Dream Punch Direto pro Gabite, velho Uh, porque é o Rough Skin Ou o Grand Pig Só pra atirar menos Ah, mas eu não tenho o que fazer com ele É, exato É Síntese Outrage Demorou, mano Quem? Ah, o Avalug Me para Mas você quer ir pro Outrage Ou pro Dragon Claw Pra ver se ele vai ir pro Avalug Não Acho O Gabite Não É bom o Gabite Ficar pro Bellson Rapaz Eu tô muito Muito tentado Da Stone Edge Acertou do mundo, velho Né? Ah, nossa Porra Nossa Rapaz Mano, esse bicho é tanque demais, velho Que isso Ele tem tipo Ridículo E Violite Só tivesse Não, velho Ele evolui Esse bicho não evolui Não evolui Caramba, mano Mas se tivesse dado Outrage Que tirava 50 Mano, acho que O Grand Pig Não faz nada pra você Essa batalha, velho Acho que o O Leafon Não faz menos Mas, é Spa Acho que eu vou pro Leafon No Coff E... Não, mas ele perdeu o item já Já? Já Ele comeu o Citrus Ah, era o Citrus E... Então o Double Edge É o que tem, né? Eita, Choice Band Oh, foi Gritty O que? Foi Gritty, foi Gritty, foi Gritty Não esperava o Double Edge Eu aceito, velho Goodbye Nice Mostra a entrada O Avalug Mas o Avalug vai dar rápido O que? O que? O que? Vez, tá ligado que eu sou mais rápido Ou você é o Scarf Não, ele pode ser mais rápido Se ele for o Max Ah Rapaz Simstir Tá parecendo tão bom agora Você disse que O Leafon não faz nada Pra você mais De fato Você colocou na frente Belo Som Porque você queria Ah, goodbye Olha o Carreta Furacão Passando na minha rua Rapaz Ele é o Yuri? Porque É o que parece, né? O que? Ah Power Jam Rapaz, Power Jam é ao infinito E além Ah, goodbye Nossa GG Que isso Não, não tem nem como mais Opa Quer 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 pôr alguém pra dormir no lugar dele? Spar Spar o Grampig Porque, né? Vai pro Grampig e volta pro O louco Hã? O louco Rapaz Psych Ou o Taunt Acho que o Taunt Só pra garantir que ele não vai fazer mais nada Fechou Aí você pode entrar depois com o SimiCiri Goodbye Não, na verdade Você pode entrar com o Yuri Goodbye Nossa Ah, Yuri Botando Nossa, velho Dando trabalho Pra um dos outros Rapaz Velho Esse Yuri Totalmente ofensivo É muito da hora É muito da hora, velho Ele tem defesa infinita Ah Ataque boladíssimo Olha isso Nossa senhora Rapaz O chatote pode dar o que? Hitwave É Rapaz Oh Hitwave, hein E aquele Gabite Scarf no fundo Oh Nossa Sal na ferida Tá, tchau Tá, tchau GG Valeu, Lucy Agora a última batalha vai ser contra o Riei E eu que vou assumir Com o time Do SimiCir E por que eu tenho que pegar esse time, velho Véi, esse time SPA aqui é de chuva, hein SPA? SPA, hein Ah, mano Essa Suana Essa Suana é rápida e forte pra cacete Sério? Sério É física ou é especial? Ela é Special Ela é muito papel Mas Meu Deus Gabite Você tá físico, já Ele tem Levitational, né? Não Então venha Você vai pra Suana? Eita, poxa Sobreviveu Stealth Rock Você vai pra Suana agora, será? Hum Bem, não custa nada, né? É Melhor matar o Stamfisk logo Eu preciso do Gabite pra quem mais? SPA? Grosmaldo? O Yuval Beach? É, só pra dar um pouco de dano É, o Yuval Beach tá aí Ele é voador Não, ele é Mas é um Não, ele é só inseto Bug resiste, né? Bug resiste Aff Por quê? O que você acha que ele faz aqui? Putê Rain, velho? O time dele é Rain, velho? É certeza Ele precisa setar a chuva Mas eu preciso trocar também Pra quem você irá? Porque ele tem quantos special? Vários Ele tem dois special, dois físico e um Volbeat Hum Eu queria entrar com o Yuri, mano Acho que eu vou entrar com o Yuri Rain Dance Ele é o Rain Dance Ah, quer saber, velho? Vou dar outro switch nessa rodada Você tá Stealth Rock agora, não? Thunder Wave Safado, velho Tiramos nada desse bicho Como o Gabite Que no Gabite você não pode dar Thunder Wave E já mostrou que tem o Votage Aham E aí, Stoney Edge ou...? Não, Outrage Outrage Me dá o Confusion Rave Nossa, me dá o Confusion Rave aí Confusion Rave Confusion Rave Ficou louco Nossa, sobreviveu! Deu e o Turn e vai... Ah, nice E agora quem quer entrar na frente do... Ninguém, velho Do Outrage Do Outrage O que? Golduck? Será que Golduck é? Acho que ele não espera que a gente seja Scarf Ah, ele é Scarf Acho que você não espera que ele espere isso Aham Bem, ele é Scarf É Ele não vai entrar com a Suana porque a gente tem Voltswitch Então está pronto Ah, que é isso? What the fuck, velho? Como que... Ah, Suiclin Ah, Suiclin Claro, velho É claro, mano Como? Nossa, velho Claro Claro E esses dois Hadrill Pump na chuva acertando? Ah, não Normal Mas é claro, velho Eu vou pro Afrobil Ah, velho Sacanagem Return, vai É Eu ia dar o Earthquake pra prever normal, mas... Mas também faz normal Normal Eu acho que sacrifica o Hobbit aqui Olha... Ah, que está na chuva, faz sentido Ah, o dano, né? Não acertar três seguidos Ah, isso também, né? Isso daí é só porque não é você que está usando É, só porque... Não, velho É tipo o NPC Como é que foi a primeira batalha? Dois Willow Mees? Nossa O... O... Body Slam que... Que deixou para Né? Mano, eu não preciso mais do Afrobil, vai dar o Return, velho Ele tem... Hydration Tipo, se você der status nele, ele... Deu um critico, puta, eu não ia matar, velho Ah, sacanagem De... O que você tem contra o Sona agora? Arrisco o Lithium, eu acho que o Lithium mata no Knock Off, não? Ele tem 63 de Base Defense Não, pera Leaf Blade, não? Faz normal Neutro, 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 neutro Neutro, super, neutro, neutro Não, neutro, super, neutro, pomo Mas o Volbit está com 11% Não, mas o Volbit morre nas Staff Rock Verdade Leaf Blade Ah... Puta, velho, o problema é o Armaldo agora Mas o Armaldo mata o Lithium, não mata, velho Eu acho... X-Ceaser Hum, mas a gente... Nossa, velho, a gente é Leaf Blade no Trace Band, mano Eu acho que ele vai ser o 7 ofensivo O Armaldo tem 100 de Base Defense Tá, o Leaf Blade faz 86%, velho 73 73 A gente precisa de um pouquinho de dano no Armaldo e o Leaf Blade acaba com o resto da partida Tenda porлин E aí 3 0 FAKE GAMMA hade o dano que a gente precisava, ele é ofensivo. Ele tem prioridade? Aquajet. Ah. Caramba. Bora, Grand Pig! A gente foi mais rápido? Aquajet mata. Nice! Good game. Porque a Suana vai morrer pro Leaf Blade. Float. Não sei se seja Scarf, aleatoriamente. Acho que ele não seria porque Swift sim. Exato, não faz sentido. Outerfall. E a gente é mais rápido? Não, a gente não vai ser mais rápido. Que o Float ou não? Você acha que o Ice Punch dele vai me matar? Será que não mata? Não sei, porque o Leafon também tem uma defesinha bacana, né? Bem, se ele matar a gente no Ice Punch, a gente já era, velho. Ele foi Leftovers? Foi. Foi. É a troca, ele não tem defesa nenhuma. Se ele não te matar, A gente mata ele. Se você não matar ele... É. Jesus. Ai, velho. Vai... Vai ser... Nossa. Eu acho que o Ice Punch mata. É o Float, só vamos lá. Deixa eu ver. Ele tem 105 de Base Attack, e você acha que tem 90 de Base Defense. 49, não. Você tem 130 de Base Defense. Ah, goodbye. A Suana vai atrás, a gente vai ser mais rápido? Não. Puta, velho. Na moral, rest. Ok. Nossa, senhor. Fechou, velho. Não, então, a Suana não tem defesa, velho. Good game, velho. Vai terminar, velho. Foi boa. Então, pessoal, primeiro, Guilherme, você quer dar tchau aqui pra alguém, velho? Já é a sua última participação aqui no canal? Pelo menos essa semana. Não, eu queria agradecer, de fato, você por, né, me ter aqui no canal e tal, e desejar mais sucesso aí. Ah, valeu, mano, valeu. Então, pessoal, nossa, tá travando, gente, eu não sei porquê. Mas, pessoal, se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, compartilhe com os amiguinhos e com as amiguinhas, e lembre-se para não perder o conteúdo, fique de olho no Tubarão.